Fala galera, isso é bigodinho do criatório do Rony, criador do Espada do Brasil, ex-criatório na cidade de João Lisboa, Maranhão, essa aí é a femininha G1, é lá do Maranhão, a cidade de João Lisboa, tratando de três filhotes, o criatório está com quatro dias de que nasceu hoje, nasceu dia primeiro de janeiro, 2024, filhotado da bigodinha do criatório do Rony, do Criador do Espada do Brasil, cidade de João Lisboa, essa matriz é muito boa viu galera, genética de primeira qualidade, fone três ovos, choca três ovos, traga três filhotes, aí, piquei, o recupro do Zé Guarante, remédio com o Zé Guarante, remédio com o Zé Guarante, remédio com o Zé Guarante do Pai e ele fecha três ovos, a gente trabalha aqui, a gente vai bem bem, até o máximo que os vaca, a gente vai que algumas vezes só cerca de falta de mesmo quando a gente pega os vaca, e o que acontece Ok, ok. 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 Ok, ok.